Música Eu sei, aonde que vocês estão? Do quarto do João Do João, olha que quarto mais lindo Do futebol Que lindo Que lindo, Sofia Olha, pessoal É uma banda Vamos mostrar o que tem aqui no quarto do João Um ventilador Não, não é um ventilador É o que? É uma banda do cara Ah, tá, Lucas, filho Você lembra que você perguntou desse negócio aqui? Você lembra que você perguntou desse negócio? Que? Esse negócio Como é que funciona esse negócio aqui, Sofia? Não dá Ah, já sei Calma aí, como é que liga? Deixa a Sofia ensinar Eu sei como é Só liga Deixa eu ver, Sofia Um, dois, três e... Vá! Não deu certo Calma Como é que liga? Como é que liga, Sofia? Já que liga Ela, você já ligou? Como é que liga? Ninguém sabe ligar É, a Sofia liga Liga aí, Sofia Pra gente Como é que liga, ela sabe Eu sei Tá sem bateria? Ah, tá Ah, tá sem pilha Vamos então Vamos mostrar aqui O que tem no quarto do João mais João, o que tem mais no seu quarto? Mostra pra gente Gente O que que tem no seu quarto? Não, fala que eu pego O que que tem mais? Ele sobe na mesa Olha, o que que é isso? O bem de chá Mostra pro Lucacílio Pra ver se o Lucacílio sabe É a corujita É a corujita É o gato O que é isso? Isso daqui é um trem Ah, ah O que que é? Ai É a maia É a maia Maia Aqui Ah, não carimbo móvel não Lucacílio É um carimbo Não, João Assim no móvel não Senão vai sujar o móvel Ó, mas o que que tem? Tem o pato Cadê tem zumbi Olha Tem zumbi Olha o que que tem no quarto do João Vamos brincar com o pião? Vamos Deixa eu ver Olha Olha Que legal Pessoal O quarto do João Tem muita coisa legal Meu Deus Vem cá, sopia Pra você ver o que que tem no quarto do João Olha, pessoal Tem aqui esses piões Olha Vai Aperta pra ele, Lucacílio Uhul Que legal Ganhei Olha, que legal, pessoal Vai Eu vou contar Um, dois, três e Vai, João Mas você não quer participar, não? Deixa aqui o celular gravando Não Eu vou gravar vocês Vai, João Ajuda ele ali, Lucacílio Calma aí Daqui, João Olha Daí eu faço um negócio pra você Não 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 pode fazer isso já agora Calma aí Eu tenho que tirar os dois Um, dois, três e Deixa ele, Lucacílio Ele está Olha O do João está ganhando Parece Não, acho que não ganhou O meu ganhou Olha O do João ganhou O do João ganhou de novo Calma aí Calma aí Calma aí Eu tenho que estar errado Eu vou gravar Você ligou o ar Não, acho que ela ligou o ar Do quarto dela Então Hoje é o primeiro do João Vem cá Aonde você vai, João? Olha Olha o que o João trouxe Uma bola de futebol, Lucas Vamos jogar futebol com ele Aqui já tem preparado Nesse quarto Um campo de futebol gigante Um campo de futebol gigante Que é a parede do quarto do João Olha como que é linda Eu também tenho outro brinquedo Você também tem? Qual brinquedo que você tem? Olha pessoal O que ele tem Lucas filho Você já viu o brinquedo Que o João tem? Já Olha aqui Como que ele chama? Não sei o nome dele Você não sabe o nome dele? Como que ele chama? Avião Avião Muito bem, João Mas ele tem o nome próprio dele Você lembra? Não Ah, meu Deus Ninguém lembra Olha aqui que legal Uma ração É da Naná? Não Não é Olha Ele tá falando Opa Opa, opa Que legal Olha ali Lucas filho Que faz o brinquedo do João Que legal Sofia, você já viu esse brinquedo aqui? Meu Deus Esse também Esse é o Pluto Não é? Olha Lucas filho Você já viu esse brinquedo? Não Coloca aí Coloca aí pra ele Lucas filho Esse negócio aí Aqui Lucas, ele é especialista em brinquedos Calma aí Deixa que eu tenho que fazer Eita Lucas filho Eita Lucas filho Foi Aí Agora que eu faço Olha Que legal João Seu cachorrinho Esse é da Sofia Né, João? Não Ele é meu É seu? O gajo Ah, tá Olha só João Põe ele no chão Lucas filho Pra gente ver Que legal Gente É muito legal Esse quarto do João Tem um monte de brinquedo legal Ele parece o Luke João Ele parece o Luke Né? É Tudo bom Ó Que cai no chão Ai meu Deus Aperta o outro Lucas filho Pra gente ver Ó Aperta o Lucas filho Pra gente ver Olha pessoal Que engraçado Gente O cachorrinho Qual que é o nome dele? Ele tava andando um rabinho Vamos dar um nome Pra ele? Vamos Aldo Hã? É o Aldo Au, au? Não o Aldo Aldo? Ai meu Deus Ele vai chamar Como Lucas filho Que você dá um nome Pra ele? É Patinhas longas Hã? Patinhas longas É Ele chama Pluto Olha o Lucas filho Ele gostou de você Meu Deus Que legal Vamos explorar Como ele gosta de você? Vamos Vamos ver Olha pessoal Ele tá gostando de mim Ai Ei amiguinho Ei Que legal Vamos ver se ele gosta agora do João Vamos ver Será que ele vai gostar do João? Ó O João tá fugindo dele Ai meu Deus Vamos ver se ele gosta da Sofia Ué Deve ter acabado a pilha Mas ele funciona Não Mas é porque ele tá aqui na cama Vamos colocar ali no chão Um, dois, três e É mesmo Lucas filho Viu? Agora Gente, onde está o João Lucas filho? Não sei O João desapareceu Pessoal Vamos ver se ele vai saber onde o João está Vamos ver se ele vai saber onde o João está Você tá aí né Escondeu Vamos então dar tchau aqui pro pessoal do vídeo Sim Eu também quero uma coisa Calma aí O que? O João quer mostrar mais pessoal Ele quer mostrar mais coisas Uma guitarra Olha que legal Olha Lucas filho Será que toca essa guitarra? Olha Eu também tenho Acho que ela tá sem pilha né Olha Ela tocou Meu Deus João Mas o que você vai mostrar? Tá me dando Tem o que? Zumbi 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 no quarto do João Ai meu Deus Eu tenho medo hein Zumbi De zumbi Ele anda? Aham Ai meu Deus do céu Ele já anda Pega aqui Lucas filho Vamos botar o zumbi andar O outro O outro O outro também Lucas filho Ele não é É o zumbi Ah tá Vamos ver então Vai Vamos aí Como é que faz ele andar? Isso Assim Olha o zumbi vai Oh Olha o zumbi vai Caiu uma perna do zumbi Olha o zumbi vai O zumbi tá sem perna. Ai, meu Deus. Vamos dar tchau aqui, Lucas Filho, pro pessoal? Sim. Gente, é... Tchau, dá tchau, João. Tchau. Tchau, pessoal. Dá tchau, Lucas Filho. Então, calma aí. Calma aí, só vamos ver o zumbi andando. Vamos ver. Ó. Acho que ele não anda mais. Ah, Lucas Filho, vamos dar tchau, então, pro pessoal aqui. Dá tchau. Tchau. Deixa seu like e se inscreva no... Tchau. Tchau. Tchau.